O Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, o capítulo de número 5, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, 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 o capítulo de número 6, 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 o capítulo 7, 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 o cap que seja a sexta ou a sétima igreja que nós estamos pregando. E eu acredito que Deus irá falar para vocês. Sabe, Deus, amém? Quantos queram ouvir Deus falar? Que o Evangelho seguinte escreveu Lucas, Marcos, capítulos de número 5. Vamos fazer, por exposição, o uso de dois versículos a pé. O versículo de número 22 vai dizer assim. E este chegou a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostou-se aos seus médicos. Versículo de número 36. Vai dizer assim. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Não temas, crê somente. Você pode liberar essa palavra profética para a gente, amém? Com carinho, com o profeta, você diga assim. Não temas. Diga para ele, com o que eu disse, não, a verdadeira. Não temas. Porque enquanto você adora aqui, tem favor para a tua paz. Enquanto você ergue a tua adoração, cabeças estão sendo quebradas nessa noite. Vem com a voz, vem com a voz. Já dá uma prova aí, porque o Senhor já está liberando na tua vida hoje. Ainda que o diabo tente, ele não vai fazer você retroceder. Porque aquilo que o Senhor desenhou para a tua vida, sim, mais cedo. Não nos acreditam? Me restam a mão com gentileza e aplaudem aquele pedido de alguma hora. Desenvolvou. Pode mandar um voce. Me restam a mão com gentileza e aplaudem aquele pedido de alguma hora. Não vai ficar à vontade. Meus irmãos, já toque a sua atenção para cá. Por gentileza. A gente está numa campanha cujo é o último elo, esse. Por esta causa, me coloco de joelho. A verdade é que o contexto dessa palavra é Paulo dizendo que para os irmãos, para o gentil, em Éfeso. O motivo dele estar agarrado, atrelado no Evangelho. E a causa que Paulo está dizendo aqui é justamente a causa do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu acredito que nessa noite aqui muitas coisas poderiam te impulsionar a vir a um culto como esse. Sim ou não? A verdade é que ser crente, gente, é coisa meio que de doido. Porque quem é normal essa hora está debaixo da coberta, está vendo Netflix, fazendo qualquer outra coisa, de repente resenhando. Mas ser crente não. Ser crente é durante o dia, Satanás te tentar, te colocar na prova, a adversidade bater na sua porta, de repente se dentro de casa as coisas não estarem muito bem, assim como de repente poderia algumas adversidades inéditas se apresentar para você. Mas aí o diabo ele fica furioso, porque ele fica o dia todo colocando proposta para te tirar do propósito. Mas quando se aproxima a hora do culto, tu olha para o relógio e diz, eu vou tomar um banho, porque eu preciso ir para ir beijar a água. Aleluia! Tu não está aqui porque tu foi convidado pelo pastor. Tu não está aqui porque você não tem nada para fazer. Quem está aqui está em guerra. Quem está aqui está em batalhas. Então já que tu está em um ambiente da doação, já começa a fazer barulho de glória aí. Porque o céu está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que da maneira que você entrou nesse lugar, você não vai sair de mão vazia, Deus não irá te despedir. Tem bênção para a tua vida hoje. Tem bênção para a tua casa. Vamos crer, vamos crer. O texto que a gente fez de bênção agora, ele tem por um dos autores e um camarada chamado Jairo. Jairo, ele é um chefe de sinagoga. Jairo não é qualquer pessoa na sociedade. Haja visto que nesse contexto aqui, quem alcança essa posição, essa patente, esse título, é alguém que alcançou com meritocracia. Então Jairo não é o pastore santo. Jairo não é qualquer pessoa, Jairo. É alguém sabedor, conhecedor da lei, entendido. Mas um dia ele acorda, não sei, e ele se depara com uma diversidade diferente, uma realidade inédita. E o que está acontecendo? Dentro da sua casa, sua filha está enferma. Verdade é, irmãos, que todos nós, todos os dias, temos uma proposta de batalha. Todos nós, todos os dias, encaramos os nossos leões. Há um título popular que nós temos que, para sobreviver, matar ursos e leões. e isso é uma verdade. Só que existe algumas adversidades que são inéditas. Porque a adversidade que é comum, você tem a habilidade de resolver. Existem coisas que se apresentam ao longo dos nossos dias. E por ser comum, nós conhecermos, nós sabemos como lidar. Mas existem situações que fogem do nosso controle. E aqui é o que Jair está vivenciando. Por quê? O seu entendimento, o seu caos de intelectualidade, não dá pauta, respaldo para ele resolver a enfermidade da filha. Mas Jair é alguém inteligente. Por quê? Ele entende que aquilo que foge do controle dele, que é limitado, outro alguém que é limitado também não pode resolver. Jair, ele não vai bater na porta do vizinho do lado direito. Jair não vai bater na porta do vizinho do lado esquerdo. Importante dizer que Jair não vai compartilhar com outro chefe de sinagoga. Porque a verdade é, irmãos, nós temos o direito de não saber resolver todas as circunstâncias. Até porque você, como eu, é limitado. Sim ou não? Existem situações que fogem do nosso controle. Mas eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Ainda que você não saiba lidar com tudo, é obrigação sua saber aonde ir. Eu vou repetir isso aqui. Ainda que tu não saiba lidar com toda a adversidade, é sua obrigação saber aonde ir. E aqui no Semeando Vidas, nessa noite, tem pessoas inteligentes. Porque a adversidade bateu na porta, a luta veio, mas tu entendeu. Foge até do meu controle. Mas Jesus tem o poder de resolver. Jesus tem o poder de dar jeito nessa situação. Tu não foi em quem é limitado. Tu não foi compartilhar no estado do WhatsApp, não. Você falou, eu vou lá entregar os pés de quem sabe. Oh, coisa boa é. Porque Jesus tem o poder de resolver tudo em qualquer situação. Eu tenho uma palavra profética para a vida de alguém nessa noite. Pode estar tudo bagunçado dentro da casa. Pode ter cadeias aprisionando. Mas uma vez que tu entrega a Jesus, Ele tem o poder de resolver. Uma vez que tu entrega a Jesus, Ele dá jeito na situação. Quem vem colocar diante do altar? Existe alguém que vem entregar hoje? Então entregue diante dele nessa noite. Jairo vai a quem é de direito, gente. E tem gente que perde tempo. Por quê, pastor? Fica dando volta em círculos. Pede ajuda a tudo e a todos. Menos recorre a quem tem o poder de resolver o problema. Às vezes nós detectamos que quem vai resolver o problema É uma suposta ajuda que a gente está acostumado a ter. Às vezes você está esperando o telefone tocar uma mensagem e vir E a porta que tu tanto espera. Mas Jesus está dizendo, Ei, minha filha, já dobrou o joelho? Já compartilhou no altar? Porque o altar tem o poder de dar jeito nessa situação. Não importa se o filho está na biqueira, Não importa se o marido está acorrentado. Não importa, de repente, tu está aqui hoje E não sabe nem o que vai comer amanhã. Mas eu vim te apresentar um Deus. Glória. Que tem o poder de resolver Essa luta, essa dor, esse momento de adversidade. Jairo, ele vai até Jesus. E a verdade é que quando ele chega diante de Jesus Ele se prostra diante de Jesus Antes de apresentar a dificuldade. Isso aqui é forte demais, gente. Porque todo e qualquer alguém na Bíblia Que precisou de favor Quando chega diante de Jesus Não apresenta primeiro a dificuldade Tem que chegar adorando Lembra daquele leproso? Ele avista Jesus, mas ele chega adorando Sabe por quê? Diante dele, ele não recebe Enfermidade como forma de culto Diante dele, ele não recebe Dificuldade como forma de culto Tu de repente está aqui nessa noite E a assolação, o problema Está tomando conta do teu peito E tu não consegue nem entregar a sua adoração Mas eu estou querendo aqui Abrir um parêntese para alguém Para te explicar Ele não recebe teu problema Como forma de culto Primeiro você adora Depois tu busca a favor Primeiro tu entrega a tua melhor adoração Primeiro tu reconhece quem ele é E uma vez que tu reconhece quem ele é A Bíblia vai dizer Que um coração contrito e quebrantado O céu não rejeita Eu não adoro em troca de favor Eu não adoro por barganha Eu adoro porque eu entendo Que eu estou diante daquele Que tem o poder de fazer Aquilo que eu venho buscar nessa noite É de falar a mão da araia Ah, de como a naráia súbia Antes de pisar nesse ambiente Antes de falar dos teus problemas Erga as tuas mãos para o céu Abra o teu coração Se rasgue diante da presença Porque tem favor do rei nessa noite Tem graça e bondade Oh, aleluia Alguém está entendendo isso aqui? Se tu está entendendo Joga a mão para o alto Faz barulho de glória Porque tem graça Te visitando hoje O poder de Deus Eu vim pregar para alguém Hoje que está vivendo Um momento de dificuldade Mas nesse último elo Deus está colocando Selando a tua bênção Tu não começou o primeiro dia De campanha em vão não Tu vem na segunda Tu vem na terceira Hoje é o último dia Mas hoje o grandão da valiléia Está visitando a tua casa E uma vez que o maior chega O mal para te retirar Da doença vai embora Uh Tem bênção de Deus Para a tua vida hoje Ele chega diante de Cristo E chega e se prostra E uma vez que ele se prostra Esse Deus não rejeita a gente Quer mexer com Deus É se humilhar diante Aleluia A palavra dele vai dizer Humilhai-vos Humilhai-vos diante Da potente irmãos do Senhor É bem verdade Que um coração quebrantado Você às vezes está buscando Muitos recursos Irmãos Você está buscando Tantas coisas Eu vim aqui Repetir o que tu sabe A Bíblia É a bússola Ela tem toda a direção Para a tua vida Não precisa de muita Eloquência Simplesmente tu lê E se apropriar Daquilo que a palavra diz Vivemos em uma era Onde as pessoas Estão em busca Da tal da revelação Onde a própria palavra Já é revelada Se tu lê No âmbito espiritual O céu fala contigo Não precisa muita coisa O evangelho é simples O evangelho é praticidade Se tu se empenhar E com a tua vida Apenas uns versículos desse Deus irá começar A mover a tua casa A mover a tua família A mover você A palavra dele Não volta vazia Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Do jeito que ele prometeu Vai acontecer Do jeito que ele prometeu Vai acontecer Deus não fala uma coisa Hoje e outra amanhã Do jeito que ele prometeu Vai acontecer Redobre a sua atenção aqui O Senhor se dispõe A ir à casa de Jairo Algo não está No script Desse mesmo E o que é A filha que ele deixa Em casa Está enferma Amor imunda Prestes a vir A óbito Porque ele Ele se levanta Na intenção de Enquanto a vida Há É esperança E bem verdade é Que enquanto há esperança Eu tenho que buscar E o céu Ele nunca vai te Exentar de fazer Aquilo que tu deve fazer Porque todas as vezes Que o céu interpretar Que você tem condições De fazer Ele vai exigir de você Deus ele é capaz De pelo seu olhar Clínico Interpretar A estrutura Que você está tendo No dia chamado hoje E qual é a ideia Enquanto dá Para consagrar Se consagre Enquanto dá Para buscar Nos montes Busque no monte Enquanto não puder Faltar uma quarta Profética Seja o primeiro A chegar no culto Porque só quem sabe Das tuas guerras É você E cá para nós Pastor Não vai buscar Por você Eu não vou Buscar aquilo Até porque Eu tenho minhas lutas Eu posso te dar As mãos E dizer Vamos caminhar Junto campeão Mas a verdade É que se tu não tiver Interesse por aquilo Que tu está precisando O maior interessado É você Porque Deus sabe Enquanto tu pode buscar Enquanto se busca Dá lugar mesmo Jejua Ora Porque enquanto Está buscando O céu está se movendo A tua Por favor E a gente não consegue Interpretar No ambiente do culto Quem está dando lugar Quem está buscando Alguém diz Essa irmã exagerada Alguém grita demais Essa cantora grita muito Tu não sabe A guerra que ela deixou Dentro de casa É por isso que alguém Olha para tu Mas para que Essa gritaria toda Para que Essa língua estranha Toda hora É só ela e Deus Que sabe O que está vivendo Dentro da casa Se for para machar Macha Se for para dar lugar Dá lugar Se é para falar Língua estranha Fala mesmo Porque quem sabe Da tua luta É você Só quem sabe Da tua luta É você Só quem sabe Aquilo que veio Buscar é você E a gente tem Irmãos Mania de De pré-julgar culto Já viu Aqui não tem isso não Tem mas Só lá no Rio Pré-julgar culto Deixa eu te dizer algo Essa pessoa Que está do seu lado aí Ela não é Duas horas De culto A gente acha Que sabemos Tudo ao respeito De quem está Do nosso lado Porque conhecemos Esse alguém Há cerca de Três, quatro vezes Por outro ângulo Existem aqueles Que chegam Nesse ambiente Que o culto Pode estar pegando O fogo Que ela não tem Condições nem De levantar a mão Já viu Tem gente Tem gente que chega Aqui tão Quebrado Que não consegue Nem olhar Para o alto E alguém Olha Com as Pré-definições A lei Está dizendo Está morta Está fria Irmã gelada Aí eu Eu lembro Da viúva De naim Porque Aqui Jairo Deixou A fila Doente Mas a Viúva Já estava Indo enterrar E existe Alguém No momento De culto Que está Sentado Aqui Que é como Se estivesse Carregando Um esquife E qual é A interpretação Psicológica Acabou E gente Alguém tem Força Para levantar A mão Naquilo Que está Entendendo Que é Ponto Final Claro Que não Mas eu Tenho Uma palavra Porque o culto Não é Autopocêntrico O culto Não é Na carne O culto É espiritual Eu vou repetir O culto Não é Autopocêntrico O culto É espiritual O culto Nunca foi Na carne E para quem Está vivendo Esse momento Ainda que não Consiga levantar A mão Ainda que não Consiga gritar Até tuas lágrimas Ele colhe Como forma De culto Até tu Estar sentado Aqui nessa noite Estar recebendo Como adoração Então levanta Essa cabeça Mulher Porque ele Está visitando A tua Naim Hoje A palavra É Está Cancelado Alguém está Olhando Está dizendo Mas ela Não levanta Nem a mão O altar Está pitando Fogo E essa mulher Só olha Para o chão É Deus Dizendo Ah quantas Pessoas Antes de vir Para o culto Olha para o espelho Hoje eu não vou adorar Não Vou dizer Para o pastor Que eu não vou Para o culto Hoje não Para a irmã Para a missionária Cristina Já viu Nada pejorativo Mas como se fosse Um zumbi Tu nem se dá Conta Está sentado Aqui É Deus Dizendo Quando falta Força Eu pego Pela tua Mão direita E trago Você Até o ambiente Do milagre Talvez Você disse Que não viria Nessa quarta Profética Quando tu Piscou o olho Tu estava Aqui sentada E já que tu Está sentada Lá vai A profecia É O Deus Está visitando A tua Naim Hoje E a palavra Que ele está Dizendo Para a tua Vida É Está cancelado O ponto Final Hoje Eu posso Você enxugar Essas lágrimas Eu te coloco De pé Eu mudo A tua Sorte Hoje Eu mudo A tua Sorte Hoje Quem recebe Eu mudo A tua Sorte Hoje Eu mudo A tua Sorte Hoje Tu está No ambiente Do culto E no culto Tem milagre Tem poder De Deus Aqui tem Fogo Saindo Do altar Isso Adora Aí Porque ele Já está Renovando A tua Força Hoje Tu chegou Quebrada Em caco Mas tu Já está Com disposição Para levantar A mão Tu pensou Até em desistir Mas ele te trouxe Aqui e disse Eu faço Coisas Novas Hoje Eu mudo A tua Sorte Hoje Aí Olha Olha pra cá Quem Deixa Uma filha Doente Enferma E a enfermidade É uma Enfermidade Grave Senão ele Recorria Aos Médicos Filho Mexe Com a estrutura Da gente Sim ou não Só que no caminho De casa Não está No script Não está No planejamento Uma mulher Interfere O que me chama Atenção Em Jairo É Quem está Interferindo Está atrapalhando Algo que é Desesperador Porque tem Coisas que Descabelam a gente Não é verdade Tem coisa que Mexe com a nossa Estrutura Filho Quem tem Paciência Para esperar Com o filho Doente Em casa E a preocupação É de morte Ninguém Mas Jairo Não entende Mas fica Calado E junto De Jesus Sabe o que A Bíblia diz Que até o tolo Quando se cala Se torna Se torna Sábio Jairo Está entendendo Assim Opa O que eu Vim buscar É urgente Mas esse A quem eu Vim buscar Não para Por qualquer Coisa Eu vou dar Uma esmiuçada Por quê? Porque quantas As vezes você tem Que sentar Nesse banco Aí debaixo De uma palavra Profética E buscando Tem que ver Pessoas se antecipando Na sua frente Com bênçãos Antecipadas E você Olha e diz Assim Mas eu estou Buscando Haja vista Que nesse Contexto Parece que a mulher Chegou agora Sentando na janela Não é assim Deus falou Que ia fazer E tu tem Que estar Aqui culto Atrás de culto Vendo o irmão Contando bênçãos E vitória E tu com pontos Isso aqui é Para limitar Do que nem eu sou Com pontos De interrogação Quando que a minha Hora vai chegar Não é? Senhor Mas ela chegou Ontem Tem gente Que Deus Muda a vida Hoje Estava no mundão E Deus Já chega fazendo Aí eu volto A palavra Que eu antecedi Aqui Nós não entendemos Que esse alguém Não são horas De culto É toda Uma história E quer saber Quando Deus Libera alguém Na tua frente Tem estrutura Psicológica Emocional Porque Deus Está te dizendo Com outras palavras É uma pedagogia Isso aqui Ele está dizendo Assim Eu preciso Liberar ela Porque eu estou Olhando para você E interpretando Que tu aguenta Esperar mais um pouco Porque a Bíblia Vai dizer que ela Chegou A gastar tudo Esse alguém Está no ápice Da dor Está no ápice Da tribulação E Deus está Dizendo assim Minha santa Segura um pouquinho Aí porque Se eu não liberar Esse alguém Ela de repente Desvia Se eu não liberar Agora De repente Essa dor Paralisa Ela Mas de repente Tu está aqui hoje Dizendo assim Mas Senhor O meu também É desesperador Jesus está dizendo Larga de ser boba Porque eu ainda Olho uma mulher Valente aí Dentro de você Eu ainda vejo Um homem guerreiro Aí dentro E toda vez Que tu fala Agora eu vou Desviar Eu vou para o mundo Quando tu menos Espera Tu está no monte Jorando Aleluia Quando tu menos Espera Tu está situando Na obra É Deus dizendo Para alguém Deixa eu cuidar De quem eu tenho Que cuidar O que importa É que eu não mudei O curso Da trajetória E o endereço Continua sendo A tua casa Sabe qual é a ideia? A logística O endereço A geografia Não pode mudar Ainda que esteja demorando Ele não mudou O endereço Se não chegou ainda Aguarda aí Meu irmão Lá vai Porque qualquer hora Ele está batendo Na tua porta E eu estou aqui Como voz profética Para dizer para alguém Hoje é dia do céu Bater na porta De alguém E uma vez que ele bater lá Ele vai entrar Dentro da tua casa Qual é o contraste Aqui Eu não me impressiono Porque muitos aplicam Isso também A uma boa verdade De alguém Que toca E é curado Porque a verdade é Pastor Se alguém toca Em Jesus Diferente É impossível Não acontecer nada Sabe o que rouba A minha atenção Profeta É que alguém Que tem disposição De se levantar Depois de 12 anos Não se engane Achando que ela está Se levantando A primeira vez E mesmo depois De tentar Inúmeras vezes Olha para a tua realidade Cinco meses de luta Tem gente que já quer Entregar o ministério Porque o pastor Esqueceu de cumprimentar Porque brigou Com o esposo Já quer largar tudo Imagine alguém 12 anos Lutando pela mesma proposta Haja vista Que até as lutas Para serem encaradas Com disposição Precisam ser atualizadas Sim ou não? Porque pior do que A diversidade É a rotina da mesma Todo dia A mesma coisa Tu acha que alguém Que depois de 12 anos Se levanta Ela está levantando A primeira vez? Até a Bíblia vai dizer Que ela já tentou De tudo Gente Depois de 12 anos Até uma suposta Oportunidade Vira mito Vira lenda Por quê? Todas as coisas Que eu já tentei Não deu certo Então A oportunidade Está passando Não me deixa Aqui quietinho Não Isso me impressiona Porque alguém Porque alguém Que entende Se for Para morrer Eu morro Tentando Mas não Abra mão Daquilo que Deus falou Para mim Eu estou pregando Para alguém Que Deus disse Assim Eu vou salvar O teu marido Já tem 20 anos E o cara E o cara não Sai da cachaça Aí que tu morra Tentando Não abra mão Dessa promessa Não abra mão Desse propósito Alguém está dizendo Bota esse filho Para fora de casa Deus está dizendo Deixa ele aí dentro Porque eu vou fazer Eu vou mudar A história dele Aplauda mais forte A Jesus Não tem saída Não é não Pastorzão Se ficar O bicho Pega Então corra Não desista Eu tenho uma palavra Tu vai jogar No estado do zap Desista De desistir hoje Desista De desistir Essa palavra Não foi feita Para crente Ainda que tu morra Tentando Tu não abre mão Do projeto de Deus Sobre a tua família Ainda que tu morra Tentando Tu não abre mão Daquilo que Deus Liberou para você Tem promessas A serem se cumpridas Ainda que se for Para morrer Morra tentando Ela se levanta Isso aqui é lição Gente Isso aqui dá um banho Porque ela se levanta Depois de 12 anos Porque mulher sabe Toda mulher tem o seu momento Tem o seu ciclo Algumas o ciclo natural É três dias Outras cinco dias Sete dias Dez dias Já está na Anormalidade Tu imagina Alguém que se inicia Um ciclo E passa assim Um ano O ciclo não Findou Gente Dois anos Porque tem prova Que tu entra assim Dando data Para acabar E o vaso Foi usado E disse que 2019 Ia acontecer Tu está em 2021 E cadê o ciclo Do vento Que não finda E tem gente Dizendo assim Eu prefiro Me familiarizar Com o problema Do que acreditar Que pode mudar Mas Deus Me trouxe de longe Para dizer essa palavra Simples Para o coração De alguém Tu não vai paralisar No meio dessa dor Tu não vai paralisar No meio dessa prova Porque a oportunidade Está aqui nessa noite Nos semeando vidas O nome da oportunidade Quem é? Jesus Cristo De Nazaré Ele é o princípio O fim O alfa E o ômega Ele é o conselheiro Maravilhoso O príncipe da paz Ele é o grandão Da galiléia E quando ele passa A tua vida Nunca mais É a mesma Para desanimar Para desanimar Mais ainda Quem está já vivendo Um momento De constante dor Jairo Tendo a paciência Alguém chega Com uma notícia Para acentuar E agravar O problema Porque queridos Eu não sei Para você Mas no caminho Da busca Quanto mais Está se buscando Caminhando Com o Senhor Maior Parece Está o abismo Entre a nossa Realidade E aquilo E aquilo que estamos Buscando Porque ele Busca E a filha Está em Mas no caminho Da busca A filha morre Isso é animador Para alguém Porque tu pergunta Assim gente Mas eu estou Buscando Dizimista Dizimista Fiel Buscando Em adoração Coração Sincero Só que Para algumas Pessoas O caminho Da busca Num olhar Humano Na ótica Na visão Humana Parece que A tua busca Está cada dia Mais te distanciando Do seu propósito Quer ver? Exemplo Simples Quando tu começou A orar Qual era o vício? Cerveja Só que Tu está buscando E agora Está bebendo Até cachaça Tu começou A buscar Fumava Um baseadinho Uma maconha E agora Está usando Até crack No começo Da busca Ficava um dia De casa E agora Está saindo Na quinta E voltando Na segunda Alguém está entendendo Essa palavra Aqui gente? No começo As vezes Você andava Meio no estreito E agora? Tem dias Que tu não sabe Nem o que vai comer No começo Ainda tinha Um ombro Para te ajudar E agora Não tem Ninguém Mas Deus Está dizendo A palavra Que foi lido Que foi lido Nessa noite Jesus Olhando para ele E diz Não temas Creia Somente Não temas Creia Somente Porque Tu está com Dona do milagre Na tua vida Tu está com Dona da vida Tu está caminhando Com Jesus De Nazaré O que tu não pode Abandonar Jesus No meio Do caminho Oh Escute aqui Jesus libera Uma Palavra Repita comigo Uma palavra Uma palavra Boa coisa É pastor Carlos Quando Jesus Libera Uma palavra Quer ver Uma coisa Que coloca Deus Refém Sua palavra Ele é Refém Da sua Própria Palavra Porque ele É fiel A mesma Eu estou Pregando Para alguém Aqui Que está Pensando Em desistir E quer saber De uma coisa Às vezes Nós servimos O Deus Que nós Criamos Menos os Deus Que nos Criou Porque o Deus Que nós Criamos Fala uma Coisa Hoje Outra Amanhã Mas o Deus Que te Criou Fala Uma Palavra Ele é Deus De Palavra Esse Deus É Deus De Palavra Tem Palavra Ardendo No coração De alguém Hoje Ele está Fazendo Lembrar Das promessas Que te Prometeu Assim Como ele Disse O Senhor Te Diz Nessa Noite Irá Se Cumprir Tu Vai Sai daqui Hoje Dando chute Na cara Do cão Tu Vai Falar Sai Da Frente Satanás Porque Deus Me Fez Lembrar Da Sua Palavra Eu Não Vivo Por Vista Eu Vivo Perante A Palavra Que Ele Liberou As Circunstâncias Você Não Não O Poder De Apagar A Palavra Caminho Para o Final Ele Liberou A Palavra Jesus Vai Até A Casa Olha Para o carinho Quem está do seu lado Diga assim Está Preparado Pergunta Irmão Você Está Aí Fala Está Preparado Para Jesus Entrar Na Casa Porque Tem Gente Que Convida Mas Não Está Preparado Quando Ele Entra Na Casa Ele Não Entra Para Ele Entra Para Resolver Quem Tem Que Mandar Na Casa Ele Olha Olha O Cenário Olha O Cenário Quando Tem Mentira A Verdade Se Apresenta A Mentira Vai Bora Quando Tem Trevas As Luz Se Apresenta As Trevas Vai Ele Chegou E Quando Ele Entra Dentro Da Casa Ele Libera Uma Ele Diz Assim Olha Para Que Esse Senhor Esse Alvoroço A Menina Não Está Morta A Menina Dorme Algumas Correntes Teológicas Vai Dizer Que Jesus Não Realizou Milagre Por Conta Dessa Afirmativa Isso Deu Pano Para Na Faculdade Porque Jesus Mesmo Está Dizendo Que Ela Não Está Morta Então Alguém Está Interpretando Que Jesus Não Realizou Milagre Só Que Quando Jesus Está Dizendo Ela Não Está Morta É Deus Dizendo Porque Quem Espiritual Entende Das Coisas Espirituais Aí Deus Dizendo Assim Para Tu Que É Limitado Está Em Pé Ou Deitado Tem Diferença Para Nós Que Samos Limitado Morto E Dormindo Tem Diferença Mas Para Eu Que Sou Deus O Ângulo Tem Diferença Para Você Que É Limitado E Para Eu Que Sou Deus Aí Eu Lembro Do Salmista Dizendo 3 5 Eu Deitei Dormi Todo Processo Natural Do Homem Mas Eu Só Levantei Porque Tua mão Me Sustentou Quer Saber De Uma Coisa Aí O Tito Popular É Enquanto A Vida É Se Tu Tá Aqui Hoje O Espírito Santo Chegou Na Beira Da Tua Cama E Disse Assim Acorda Acorda Aí Tu Tô Te Dando Mais Uma Oportunidade Hoje Enquanto A Vida Há Possibilidade De Viver Todos Os Sonhos Possíveis Então Se Tu Tem Fôlego De Vida Hoje Se Tu Acordou Se Teve A Oportunidade De Adorar Joga A mão Pro Alto Aí Faz Barulho Que O Capeta Não Gosta Adore Tem Crente Vivo Aqui Tem Crente Vivo Tem Crente Vivo Aqui Tá Achando Que Tu Acordou Por Acaso Quantas Pessoas A Covid Levou Quantas Pessoas Morreram Na Pandemia Quantas Pessoas Não Abriram O Olho Hoje Mas Você Não Tu Tá De Pé Vestida Comendo Bebendo E Tem Motivo Pra Adorar Ele Mandarai Assumine Cássia É Fodicom Anaraia E De Remarai Assai Enus Calabaxeia Deus Está Dizendo Pra Alguém Enquanto A Vida É Esperança Não Desista Do Projeto Não Desista Do Projeto Ó Só que Tem Uma Galera Pranteando Historicamente Aqui quem Pranteia Recebe Aí Quando Jesus Libera A Palavra Ele Libera A Palavra E quem Chorava Gente Se chorava Pela Morte Agora Precisava Rir Sim Ou Não E de Fato Eles Vão Sorrir Só que O Sorriso Não É Um Sorriso Verdadeiro Profeta É Um Sorriso De Desdenho Melhor Sorriso De Deboche Por Que Porque Tem Pessoas Que Estão Dentro Da Tua Intimidade Mas Desacreditam Daquilo Que o Céu Liberou Para Você Eu Não Vim Inflamar Ninguém Não Mas Tem Pessoas Que Estão Se Apropriando Das Tuas Debilidades Vai Chocar Porque Jesus Entrou Na Casa E Quando Ele Entra Confronta Profeta Ele Entra Para Confrontar Porque Tu Acredita Que É Lamento Que É Choro Que É Companheirismo Na Dor Mas Ele Está Dizendo Está Transvestido De Alguém Que É Bom Eu não Não Podem Ser Exposta E Nessa Carência Nessa Carência De Ter Que Contar Com Alguém Você Está Compartilhando E Fica Difícil De Detectar Esses Alguém Porque Ele Está Transvestido De Ombro Amigo Está Transvestido De Mãos Estendidas Haja Vista Que Tem Pessoas Que Tem Psicológico E Estrutura Emocional Para Ajudar No Momento Que Está Ruim Mas Não Tem A Mesma Estrutura Para Ver O Sorriso E Infelizmente Você Haverá Que Partilhar As Tuas Alegrias Muitas Das Vezes Com Quem Chegou Ontem No Cenário Não É Porque Se Alguém É Ruim Porque O Mundo Hoje Trabalha Pessoas Assim Que Assim Você Ouviu A Sua Vida Inteira Uma Cultura De Que O Verdadeiro Amigo Se Apresenta No Momento Da Dificuldade Não É Quer conhecer Um amigo Quando está Ruim Pastor Vim te Pregar Para você Diferente Por que? Porque Existem amigos Que até São Bão Quando está Ruim Mas Dificilmente Ficará Do Seu Lado Quando A Sorte Do Teu Cativeiro Mudar Ah Porque Ele é Rui Não É Falta De Estrutura Porque As vezes A gente Tem Facilidade Para Ter Mãos Estendidas E Ver Na Lama Mas Se estiver No Mesmo Nível Incomoda Ah Vocês Não estão Acostumados A ouvir Isso Aqui Mas Essa Bíblia Porque Tem Alguém Que Chorando Na Hora Errar O Sonho Enterrou Tem Choro Pranto Agarro Abraço Mãos Estendidas Mas Quando Jesus Fala Que Está Vivo A Bíblia Vai Dizer Marcos E Sorriram Por Conta Daquilo Que Jesus Liberou Esse Tipo De Alguém Atrapalha Aquilo Que Deus Quer Fazer Como Eu Descubro Então Pastor Todo Mundo Que Me A Trair Era Mentiroso Claro Que Não Mas Os Verdadeiros Amigos Pastor Carlos Alberto Quando O Carlos Aperta Ele Está Junto Mas Quando A tua Sorte Vira Ele Está Celebrando Também Tem 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 Que É Bom Profeta Para Botar Comida Na Tua Mesa Mas Não É Bom Para Comer Uma Picanha Na Chapa Contigo Quando Tu Está No Vento Pesquisando E pedindo Emprestado É Bom Mas Quando Tu Tem Para Emprestar É o Primeiro A Sair De Perto Fala Assim Está Mentida Pastor Está Mentido Trocou De Carro Está Mentido Não É É Porque Nós Temos Uma Cultura Que Somos Bom Só Para Ver A Desgraça Mas Eu Vim Profetizar Verdadeiros Amigos Que É Na Alegria E Na Tristeza Na Saúde Na Doença Na Riqueza E Na Pobreza Está Ru Para O Teu Lá Ele Está Lá Tu Está Ves Ele Está Também Hoje Eu Profetizo Que Essa Raça Que Quer Te Ver na Fora Quem Tem Que Ir Porque Tem Vida Se Apresentando Hoje Recado Aqui Não Insista Em Manter Perto Quem Jesus Está Jogando Para Hoje Para Com Essa Mensagem Está Assumida Assumida Nada É Deus Que Está Tirando Desapareceu Deixe Essa raça Se Embora Porque Ele Participa De Reuniões Que Você Não Está Presente Ele Ouve Conversas Que Não Tinha E Para Te Poupar Ele Está Dizendo Eu Cheguei Com A Verdade Dentro Da Casa A Verdade O Mal Tem Que Embora A Mentira Tem Que Embora Satanás Hoje O Dono Da Vida E Apresentou E A Palavra Eu Estou Mandando Embora Eu Estou Mandando Embora Não Insiste Que Eu Estou Mandando Embora É É Pior Que Gostoso De Contra Partida Tem Alguém Que Ajuda Por Sinceridade E De Fato Tem Um Coração Voluntário E Abençoado E Está Como Ombro Amigo Mas Deus Precisa Tirar Sabe Para Que Porque Porque Esse Lamento Esse Consolo Só Serve Quando A Idéia Era De Ponto Final Ninguém Entendeu Porque Jesus Chegou Colocando Vírgula E Quando A História Tem Continuação Não Precisa Ter Atitudes De Ponto Final Porque Porque Mesmo Lamento E O Ombro Que Vem Para Consolar Está Dando A Idéia De Que Acabou E Jesus Está Dizendo Assim Eu Não Quero Ninguém Agarrado Com A Idéia De Que Acabou Porque Eu Cheguei Para Dar Continuidade A História Quem Colocava O Cocho Na Porta Do Tempo Amigos Ele Precisa De Esmola Sim ou Não Sim A Esmola Onde Ele Está A Intenção É Boa Claro Mas Todos Os Dias Ele Está Contando Deus Está Dizendo Assim Eu Vou Fechar Alguns Corações Que São Até Sincer Contigo Eu Vou Fechar Algumas Portas Que Estão Te Escravizando E Está Te Mantendo Paralisado Porque Tu Precisa Experimentar Nível Diferente Porque Tu Paga O Cartão Hoje Já Está Contando Com Ele Mês Que Vem Tu Paga Quem Te Prestou O Dinheiro Hoje Tu Já Quero Dinheiro Prestado No Mês Que Vem Tu Pede Ajuda Hoje Tu Já Quer Semana Que Vem De Novo Deus Está Dizendo Eu 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 Quero Tu Na Porta Do Tempo Eu Quero Que Você Entre Lá Para Dentro E Suba De Nível Nessa Noite Experimente Coisas Novas Eis Que Tudo Se Fez Novo Nessa Alguém Está Entendendo Essa Palavra Aí Ele Vai Tirar Hoje Do Estado De Prostração A Palavra É Jesus Chegou Nessa Noite Aqui E Está Dizendo Eu Te Coloco De Perros Eu Te Coloco De Perros Vai Parar De Esmolato Vai Ter Para Dar Eu Não Acredito Nesse Deus De Miséria De Escassez Não Tem Irmã Abrindo Mão Da Vaidade Por Por Caça Da Prova Jesus Está Dizendo Coloca Um Batão Nesse Rosto Melhor Essa Cara Petir Cabelo Troca De Roupa Porque Essa Prova Não Pode Definir Você Você É Maior Do Que Tudo Isso Essa Cultura De Que Crente É Miserável É Não Quanto Mais Luta Mais Abençoada Quanto Mais Abençoada Tu É A luta Não Te Define Mas Tu Não É Essa Luta Tem Gente Que Se Acostum Não Tem A Ideia Isso É Culturalmente Errado Quanto Mais Miserável Mais Eu Tô Tendo Da Parte Que Diz Isso Sabe O que É Que A gente Não Se Empenha Em Se Apropriar Daquilo Que O Céu Liberou Para A gente E E A Bíblia Vai Diz Que Os Filhos Das Trevas São Mais Prudentes Do Que Tu Acha Que Que As Melhores Cadeiras Para Quem É Bandido Para Quem É Ladrão Para Quem É Devoto De Outros Deuses As Melhores Cadeiras É Para Você Sabe Qual O Problema Tu Não Estuda Tu Quer Se Apossar Sem Orar Você Quer Orar Sem Se Se Apossar Tem Cris Que É Muito Espiritual E Só Ora Mas Não Estuda E Deus Não É Injusto Tu Acha Que Deus Vai Arrancar Da Mão De Quem Está Estudando Para Você Que Fica Só Orando Para Com Esse Conformismo Espiritual Hoje É Noite De Tu Subir De Nível Hoje É Noite De Tu Sai Da Porta Do Templo Tu Vai Parar De Ser Cocho Hoje Tu Dando Louvores E Agradecendo A Deus Que Te Levanta Pela Tua Mão Hoje Se Coloca Sobre Teus Pés Repita Comigo Assim Depois Fala Depois De Quem Tem Que Embora Foi Jesus Realiza Milagre Jesus Realiza Milagre Ó Papai Vai Vai Chegar E Vai Dizer Assim Talita Comigo Que a sua tradução É menina Levanta-te Só que o evangelista Marcos vai dizer Ela levanta E Jesus mandou andar Por que Que ela levanta E anda Porque o projeto Já estava pronto Só precisava De uma palavra Para colocar De pé Ou tu Acha Que Deus É Deus De coisas Bagunçada Deus Ele Já Feito Lembra De Gênesis Tu Acha Que Tu É A obra Do Acaso Por que Deus Cria Tudo Depois Cria Você É Que Ele Não Coloca Projeto Em Ambiente Despreparado Ele Jamais Vai te dar As coisas Pela metade Ele Libera a palavra Porque a menina Já tem 12 anos Gente 20 se vai Já está pronto O que que precisa De uma palavra Vou te perguntar Está precisando De palavra Levanta a mão Porque lá vai Eu profetizo No nome De Jesus Porque eu não Vim de longe Para jogar Confiado Eu vim Declarar a vida Sobre a tua Vida Aquilo Que estava Morto Hoje Jesus Traz Vida Aquilo Que era Ponto Final Ele Coloca De pé Aquilo Que o diabo Decretou Que é o Fim A palavra É Está cancelado O ponto Final Está cancelado O funeral O dono Da vida Se apresentou Aqui Hoje Seja Cheio Nessa Noite Seja Renovado Receba A palavra De Deus Para Continuar Seja Cheio Ele Chegou Na casa E a palavra É Eu coloco De pé 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 Eu já vejo Projeto Andando Aqui Hoje Eu já vejo O projeto Jesus Está colocando De pé 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 Joga a mão Aqui assim faz para o teu vizinho, conta nada para ninguém, porque da comida, ele vai colocar de pé, tu não pode fazer isso, mas nutria com você, quando o marido se converter, dê aquele testemunho, mediante aquilo que ele vai conhecer através da palavra, não basta orar para Jesus salvar, quando virar crente, mostre para ele que você realmente é crente, quando a porta abrir, se o horário é 8, chega a 10 para as 8, porque tu testemunha que Deus abriu a porta hoje, na segunda-feira está dizendo para o pastor que não é de Deus, Deus tem duas bocas, é você que não está nutrindo o projeto, hoje é noite de nutrir o projeto, hoje é noite de nutrir o projeto, o projeto desnutrido morre de novo, desfalece, é tão simples o que Deus te deu, cuide disso como se fosse, para com esses argumentos, chulo, porque essa vida, essa realidade é sua, tome posse dela, almeje o melhor, mas cele por aquilo que está nas tuas mãos agora, para de dar desculpa que vai arrumar a casa com excelência, quando você botar piso, pode ser chão de chão, faça o pinho, insere, a geladeira não pode estar fechando direita, limpa ela como se fosse nova, porque se tu não cuida daquilo que é teu, nessa realidade tu não vai cuidar daquilo que é bom, fica jururu, ah mas o ar condicionado está ruim, a geladeira está teco teco, o ventilador está balançando, problema, acorde como teu ventilador fosse zero, levanta como essa geladeira fosse nova, porque tu não é uma geladeira quebrada, tu não é um ventilador quebrado, você é maior do que tudo isso, porque não fala nada para ninguém, é simples, porque a gente é muito falastrão, já está proibido hoje, sair do fundo, precisa ver o pastor do rio, precisa ver nada, Deus não fala com quem não veio, precisa ver o que eu vi, Jesus já está dando um recado já, antes de começar o fight, você fica quietinho, porque quando bater de frente contigo na rua, lembra aquele carro teco teco, oi irmão, você está com esse bichão aí agora arrumado, falou nada, eu aprendi que tem coisas que você precisava ver o que você precisava ver, tá lá na casa do seu maneiro, viu o aluguel, inventou, não santa, eu comprei, eu não estou aqui com a tecnologia da prosperidade não, mas quando eu saí lá do rio, o Senhor colocou no meu coração, a palavra é de ânimo para tu levantar aquele povo, porque para te jogar para baixo, para ver o povo caído, já tem um monte, eu não estou aqui para te depender de mim, tu não para, para te jogar na lama, eu estou aqui para te dizer, se depender dessa igreja, tu não para, se depender do pastor, tu não para, se depender de mim, tu não para, se depender dessa casa da missionária, dos dirigentes, tu não para, a ordem é para machar, a tua bênção vai chegar, quem toma posse nessa noite, quem acredita nessa palavra profética, joga a mão para o alto, faz barulho de glória, aplauda a eles! Encerro minha oportunidade, ó, existe alguém aqui no nosso meio, que desistiu de caminhar com esse Jesus, no meio das circunstâncias, que até estava, mas a dor foi tamanha que você, e não precisa teologar, nem forçar muito, se você está aqui, você sabe que é contigo, eu vim aqui para te dizer que se depender de mim, você não vai parar, não vou deixar você no meio do caminho, se depender das minhas orações, da minha insistência, eu quero que tu saia daqui hoje exalando o aroma dele, agarrado com ele, eu quero conhecer só aqueles que são salvos em Cristo, que estão firme com Jesus, levanta a mão, se existe só para eu te conhecer, abaixa as mãos agora, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, nunca foi crente, só levante as suas mãos, nunca foi crente o Senhor? Nunca foi? Existe mais alguém? Que não é crente, nunca foi crente, existe alguém? Não é para você vir aqui não, só para te conhecer, existe? Todas são crentes? A palavra que eu tenho para a vida do Senhor é, essa mesma palavra que a igreja tomou posse, também serve para a tua vida, e eu não estou te apresentando uma bandeira de nome nacional, nem um ambiente religioso, eu acredito que o Senhor já tem entendimento que o Senhor tem esse Jesus, mas o convite para essa noite para você é, se você quer confessar ele hoje, porque ele quer continuar, fazendo que a sua vida dê continuidade debaixo da graça dele, se o Senhor quiser aceitar esse Jesus, recebe essa palavra, se coloca aqui na frente que nós vamos estar orando pela sua vida, de repente você acha assim, ah, mas para mim ir para a igreja, eu preciso disso, daquilo, daquilo, você não precisa de nada, tu precisa só desse Jesus, se eu quer aceitar esse Jesus hoje, vem aqui na frente que eu vou estar orando pela tua vida, a oração por ele é específica, mas eu quero convidar o evangelista Marcos, a todo mundo generalizado, a obreira Nádia está com o neném ali, a senhora Cristina, se possível, eu entrego o microfone agora, mas eu quero fazer isso aqui, saia do seu lugar que eles vão estar ungindo vocês cada um, posso pastor? saia toda a igreja do seu lugar, como o selo dessa palavra, na sua volta, à medida que você for sendo orado, você vai voltando para o seu lugar, e nós vamos orar por essa alma aqui, amém? Vem cá pastor, vem cá, vem cá do seu nada, por favor, pode sair do seu lugar, se quiser botar um louvor aí no fundo, você fica à vontade aí, quanta gente ora, a igreja pode sair do seu lugar, vem cá, vem cá Marcão, coloca aqui na frente que você está orando, o senhor também pode ajudar a orar também, que o senhor é obreiro da casa também, é isso, com imposição, pega o olho aí, amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus bendito nessa noite, eu entregamos essa igreja nas tuas mãos, nós estamos debaixo de uma palavra profética, e a palavra que o senhor tem para essa noite é, o funeral está sendo cancelado, ah meu Deus, aonde havia morte, a vida se apresentou hoje, tu se apresenta hoje como vírgula, ah aleluia senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa essa igreja nessa noite, seja fortalecido do senhor, e na força do seu poder, à medida que você for orando, vai e voltando, e quem não for, vai se aproximando, pode vir aqui na frente irmão, pode vir, pode chegar mais para frente, pode chegar mais para frente, seja abençoado em nome de Jesus, receba poder de Deus para continuar, o Deus que te conhece renova as tuas forças hoje, tem poder de Deus sobre a tua vida, tem palavra sendo liberada para tua casa, assim como o senhor disse que vai ser, vai acontecer, a palavra de Deus para tua vida é, não desista mulher, porque eis que faço coisas novas, aleluia, pode voltar para o seu lugar, vem cá profeta, vem, já recebeu oração? o senhor te abençoa nessa noite, o espírito santo te abençoa e te guarde, o espírito santo te dê a paz, te fortaleça, seja bendito do senhor nessa noite, vai embora com a tua benção, com a graça do nosso senhor Jesus, que as trevas, que as investidas de satanás não venham te paralisar, seja abençoado nessa noite, pelo poder da palavra, vem cá moça, já foi orada ela, já, baixa um pouquinho profeta, repita comigo assim ó, olha lá no seu meio, Adão, a igreja estenda as mãos para cá, eu, Adão, a igreja estenda as mãos para você, Jesus, meu irmão, tu tens sido tão, tão bom, Jesus, meu irmão, eu tinha valor, tudo pagou, uma palda de Jesus pela vida dele, aí, pode voltar para o seu lugar, amém, pode voltar para o seu lugar. Legenda Adriana Zanotto